Música Fala ai galera Hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo baby galera da família dinossauro Olha só isso daqui que legal meu Caramba isso daqui foi acho que uma das melhores coisas que a NECA já fez Sem dúvida nenhuma Muito 10 galera muito 10 Eu cresci assistindo isso aqui né Inclusive quando eu era criança eu fiquei doente por causa de um bonequinho desse aqui Porque antigamente tinha uns né que era vendia até na feira E a minha mãe fez o maior sacrifício de comprar pra mim aquele boneco Nossa eu fiquei muito feliz Obrigado mãe E olha só galera Olha que bonito aqui já é a foto dele mesmo né do próprio boneco Mas olha que lindo hein Caramba Assim como o Dino Quem não viu o vídeo do Dino Vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem Vale muito a pena meu Muito bonito mesmo Muito legal A NECA sério Olha tira o chapéu Tira o chapéu porque Sério Esse seriado aqui meu Marcou a vida de muita gente Não foi só a minha não De muita gente E ela trazer Assim De uma maneira tão bonita Tão fiel né Que era né O seriado Conseguir transformar isso aqui num boneco Olha Parabéns Sério mesmo Mas ok então Vamos abrir galera E vamos ver Qual é que é Desse boneco aqui Deixa eu ver Acho que por aqui mesmo né Muito legal Eu tô muito feliz Muito feliz Com o Dino Nossa eu fiquei meu Fiquei Fiquei maravilhado Com o boneco do Dino Eu gostei muito meu Muito mesmo Vamos ver aqui Ele tem Como se fosse um Um fundo né Olha só que interessante É a casa né Deles Olha só que legal Muito legal isso aqui meu Muito Nossa muito nostálgico Puxa vida viu Muito legal Muito legal Bom vamos Ver então o nosso Grande Astro aqui Olha só galera Caramba Que legal meu Puxa vida Que da hora meu Que lindo Que legal Ele vem com dois blisters Tem mais um aqui Muito lindo Tem muita coisa meu Maravilhoso Sério Eu nem tirei daqui ainda E já consigo ver meu Que é sensacional Vou fazer o que Eu vou então Vou tirar ele daqui Vou arrumar bonitinho E já volto com o vídeo Curte aí galera E olha só galera Olha isso aqui Sério Eu tô olhando isso aqui Tô babando meu Olha isso Que legal Caramba Parabéns Neca Olha isso meu Tudo que Sei lá Tudo que a gente via No seriado Tá aqui meu Caramba Até coisa que eu nem lembro Tá aqui por exemplo Eu não lembro dele De todos esses brinquedos Aqui que ele Que vem com ele né Muito legal meu Muito legal mesmo Bom Vamos começar pelos brinquedos Vai Ele vem com esse Urso aqui Sei lá se é urso É um dinossauro Meio Hipopótamo Muito legal meu Muito legal Deixa eu ver se mexe Não Não mexe Mas pô Que da hora isso aqui Sério Muito bonitinho meu Ele vem com esse Outro dinossaurinho aqui Muito legal Também Pô interessante Pra caramba né Que da hora Esse amarelinho Olha que bonitinho Amarelinho Muito bonitinho Muito bonitinho mesmo meu Não lembro Desses brinquedos De verdade Não lembro Mas Muito Dez que vem né Essas coisas Olha só Agora vou ter que assistir O seriado Vou fazer esse sacrifício né De assistir o seriado Tudo de novo Pra poder lembrar Dos brinquedos Esses foram os brinquedos Tem esse bichinho Aqui também Que se eu não Tô enganado Ele é um Daqueles bichinhos Que Ficavam na geladeira Sabe Quando a pessoa Ia pegar a comida E eles estavam Na geladeira Eles Tinha um deles Em todo lugar né E eu acho que Tem um desse daqui Que conversa com o Baby Em um dos episódios Eu não lembro direito Mas eu lembro sim Que tem Um episódio Com um bichinho Desse daqui Muito legalzinho né Muito pequenininho também Tem esse Biscoitinho aqui Que parece a A Lisa Dos Simpsons Né Mas também parece A Charlene A irmã dele Muito legal Não lembro também Isso vai ser bom Pra vocês galera Quem lembrar Coloca aí pra mim Pra ajudar né Vai ser muito interessante Né O envolvimento Das pessoas também A mamadeirinha dele Que é sensacional né Tem que ter A mamadeirinha dele Olha só Muito da hora Tem essa tigelinha Aqui também De comida Olha que legalzinho Bem feitinho né É Tem o controle Né Vem um controle Também com o Dino Tem esse Estilingue aqui Olha só que legal Muito da hora Tem um bastão de beisebol O Baby Ele Tem várias armas Né Tem Essa colherzona De pau Aqui também Que é uma das armas Dele E a arma principal Né Que é A panela Meu Olha isso aqui A frigideira Né Nossa galera Que da hora Isso aqui De verdade Tem até os Parafusinhos Ali ó Da frigideira Segurando o cabo Que da hora Meu Caramba Muito 10 Hein Muito 10 Bom Aí ele vem também Obviamente com Essa cadeira Dele aqui Que eu achei Maravilhosa Meu Olha isso aqui Olha os detalhes Disso aqui Ela realmente Parece Sei lá De pedra De Eu não sei explicar Meu Olha isso aqui Que interessante Meu Muito 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 interessante E Ele vem com O paninho Né Que fica Na Na cadeira Né No caso Agora eu só não sei Se o paninho é pra dentro Ou é Pra fora Não lembro Mas Todo caso O paninho Tá aqui E é muito legal Olha só Muito legal A cadeirinha Aí pra tirar A cadeira Pra tirar Essa parte aqui Você puxa Pra cima Assim Olha Pra cima E aí você puxa Pra frente E fica liberado Pra colocar O baby Aqui Agora 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 vamos Bom Antes Antes de mostrar A cabeça Ele também Tem o rabinho Separado Olha só O rabinho Separado Agora sim Vamos pra Essa cabeça Aqui Caramba Olha o queixinho Meu Que da hora Não sério Que legal Isso aqui Quem lembra Desse episódio Aqui Que ele Ganha Esse chifre Olha Que da hora Caramba Que legal Que sensacional Puxa Que prazeroso Sério Ter isso aqui Olha Olha Só vem Lembrança Boa Que da hora Meu Muito 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 Fiel Hein Muito Real Mesmo A nossa seriada Agora Vamos mostrar O nosso Baby Galera Olha só Que lindo Hein Olha isso Aqui Caramba Meu Caramba E só vem Boa lembrança Mesmo Como Eu chorei Por causa De um bonequinho Desse daqui Quando era Criança Meu Caramba Olha isso Aqui Galera Que legal Que legal Lindo Hein Deixa eu mostrar Mais De perto Olha isso Aqui Caramba Meu Impressionante Sério Impressionante Muito Bonitinho Muito Bonitinho Mesmo Caramba Vamos ver As articulações Aqui A cabecinha Ele olha Para os lados Olha um Pouquinho Só Para baixo Olha Até bem Para cima Tem um joguinho Aqui Bracinho Ele tem Opa Já caiu o braço Dele Cadê Ah não Caiu a mão A mãozinha Aí ele tem Esse joguinho Aqui no braço Ele gira Também Né Muito Bom A mãozinha Dá Dá Para Virar Olha Só É bem Pequeno Galera Então é Difícil De Mostrar Mas Muito Legal Deixa eu Ver se ele Tem Um joguinho Aqui no Meio Tem Também Um joguinho No Meio A perna Ela mexe Aqui Dentro E Aqui Muito Interessante Viu E o Pezinho Olha o Pezinho Esse Movimentinho Aqui E Um Pouquinho Na Lateral Olha Muito Da hora Muito Da hora Vamos Colocar O Rabo Aqui Nele Calda Né Sei lá Como Fala É Rabo É Calda E Olha Só Caramba Olha Que Da Hora Puxa Vida Que Legal Vamos Trocar Essa Cabeça Só Para A gente Ter Ideia Deixa eu Ver se O corpo Mexe De Outro Não É Só Isso Mesmo A Cabeça Sai Fácil E Entra Fácil Também Muito Bom Olha Só Meu A Carinha Essa Boquinha Aqui está Muito Boa Sério Olha Isso Aqui Que Legal Que Da Hora Que Da Hora Sério Mas Eu Vou Deixar Outra Só Por Caso Do Chifre Né Aí Muito Da Hora Muito Legal Vamos Trocar Uma Mão Só Para A gente Ver Ter Uma Ideia Mais A Panela Deixa eu ver Se essa Dá Para Pegar A Panela Dá Olha Isso Galera Olha Isso Aqui Que Legal Caramba Que Da Hora Putz Que Legal Sério Olha Isso Aqui Muito Legal Gostei Demais Sério Agora Vamos Tentar Colocar Ele Na Cadeira Vamos Ver Acho Que vai Ter Que tirar O Rabo Mas Não Tem Ideia Não Não Precisou Tirar O Rabo Ok Ergue A mãozinha Bracinho Para A gente Poder Colocar Isso Daqui Né Aí Tem Que Encaixar Aqui Aqui E Ele Tá Já No Comando Aqui Da Cadeirinha Dele Olha Só Que Interessante Caramba Que Legal Meu E o Paninho Né Que Que Da 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 Galera Que Legal Isso Aqui Sério Olha Isso Meu Que Dez Deixa Eu Colocar A panela De novo Aqui Na Mão Dele Ó Que Da Hora Meu Putz Grila Sério Olha Isso Aqui Que Legal Meu Que Legal Nossa Como Eu Estou Feliz Com Isso Aqui De Verdade Sério Olha Isso Muito Legal Eu Vou Pegar O Dino Agora Vou Colocar Aqui Do Lado Para A gente Fazer Uma Comparação Muito Legal Aqui Já Volto E Olha Aí Galera Olha Isso Que Legal Tem Como Falar Que Uma Coisa Dessa Não É Legal Meu Olha Que Da Hora Puxa Vida Meu Olha Caramba Era Muito Muito Daora Isso Aqui Meu Puxa Vida Que Satisfação Isso Daqui Obviamente Agora Vamos Tirar Ele Dessa Cadeira Aqui Para A gente Poder Colocar Ele Em Cima Do Dino Que É O Clássico Do Seriado Ele Em Cima Do Dino E Falando Que Não É Mamãe Olha Só Obviamente Tem Que Caber Né Galera Por Favor Né A MECA Não Ia Fazer Uma Cagada Dessa Né De Não Caber O Boneco Aqui Será A gente Nunca Sabe Né Bom Se Dá Para Deixar Ele Aqui Eu Não Sei Como Faz Olha Só Estão Vendo Né Eu Não Sei Como Faz Para Deixar Ele Aqui Talvez Poderia Ter Algum Pininho Aqui Para A gente Encaixar Mas Aparentemente Não Sei Só se o Dino Segura Ele Talvez Não Não Sei Não Sei Mas Aparentemente Não Dá Para Para A gente Deixar O Baby Nas costas Dele Assim Né Depois Eu vejo Direitinho Com calma Mas Aparentemente Não Dá Mas Olha Só Que Legal Olha Aí Não Não Mamãe Não É Mamãe Olha Galera Que legal Isso Aqui Que Da Hora Isso Sério Olha Para mim É Sensacional De Verdade Mesmo Acho Que É Uma Das Coisas Mais Mais Legais Que Eu Já Tive Olha Isso Que Da Hora Meu Muito Dez Muito Dez Gostei De Verdade De Verdade Depois Eu vou Ver Se Dá Mesmo Não Para Deixar Ele Na Em cima Do Dino Né Vamos Ver Direitinho Se Der Eu Faço Um Vídeo No Final Mostrando Né Ele Em cima E Faço Algumas Poses Também Mas Galera Olha Muito Legal Só Para A gente Comparar Aqui É Tamanho Eu tenho Um super Dinossauro Aqui Olha Olha Da Para A gente Comparar Legal Fala Não Dá Não Olha A família Dinossauro Esse Aqui É O Tio Roy Lembra Tio Roy Muito Legal Galera Estou Muito Feliz Com Isso Aqui Sério De Verdade Estou Aparecendo Uma Criança Aqui E É Para Isso Mesmo Sabe Esse Tipo De Coisa É Para Trazer Sabe Na Gente Assim Essa Coisa Gostosa A Lembrança Isso É O Legal De Colecionar É Muito Legal Você Consegue Viajar No Tempo Com Um boneco Desse Aqui Muito Legal Muito Bonito Caprichoso Sabe Sabe Foi Foi Feito Com Carinho Tanto Com O Seriado Quanto Para Os Fãs A NECA Fez Algo Com Coração Com Coração Acho Que É Isso Aí Bom Galera Esse Foi O Vídeo Quem Quiser Tem O Vídeo Do Dino Para Assistir Também No Canal E Agora O Do Baby Muito Legal Estou Bobo Até Agora E É Isso Aí Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se A NECA Continuar Fazendo Talvez Eu Continue Comprando Pelo Menos A Família Né Vamos Ver Espero Que Vocês Tenham Gostado Quem Gostou Curte Quem Quiser Entra No Canal E Quem Puder Compartilha Valeu Galera Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri